Boa tarde, Samuel. Boa tarde. Você é de onde? Na São Paulo? Eu sou de São Paulo. Onde você aprendeu o livro da Coreia? Na verdade, eu não aprendi o livro da Coreia, né? Não aprendi o livro da Coreia, né? É, eu vou tentar, né? Ok, pode começar. Qual música você vai cantar? Dream, por Kim So-kyung, da Oshii, de Dream High. Ah, não. OST, o Dream High, né? O jogador… Esa moa… É, ela comandante. O deus filmas – A arte. Vizinho, escol, o freio. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.